Vamos lá, vou trocar agora o microfone do Moto G5, comprei duas plaquinhas, só que uma plaquinha veio com o microfone estragado e a outra veio com o conector, então a gente não pode perder a peça, vou passar o microfone para que está funcionando o conector, a gente tem que isolar ela para não derreter esse plástico que se derreter já era, então a gente com a fitazinha que é ecto, eu uso a dourada, mas tem ela, eu uso a prata, tem ela dourada, vamos lá isolar, isolar para ele poder não derreter a peça, entendeu, esse aqui é do microfone ruim, vamos lá, e esse aqui é do microfone bom, vamos trocar os microfones, invertei, vamos lá, agora a raco, a gente vai usar em 370 graus, que eu fiz o Moto G agora 400, agora a plaquinha é mais fina, a gente diminui a temperatura para não estragar, né, vamos tirar o microfone bom, que é o de cá e passar para cá, presta atenção galera, coisa rápida aqui, tá investido, tá tudo na mesma posição, só tirar e passar, 370 graus, que a plaquinha é fina, quando a plaquinha é grossa, você aumenta a temperatura, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou colocar o novo agora, vamos olhar a posição se tá certa, simples, microfone trocado, guardar esse microfone aqui, pode ser que dê alguma coisa, né, ó, firmezinho, essa plaquinha aqui, tira o plástico, tira a fita que é pãozinha, que é a fita térmica, ó, vamos lá, ó, inteirozinho o plástico, ó, o plástico tá inteiro, não derreteu nada, entendeu, tem que fazer assim, se não isolar derrete ele, agora vamos tirar aqui, ó, aí a gente só tem zerado, zero bala, só testa agora, cai não perde as plaquinhas, né, você paga o valor, aí acaba perdendo, tem que ter que recuperar, celular é assim, gente, não pode ter prejuízo também 100%, perdendo só uma plaquinha e recuperamos uma para não ter prejuízo, né, valeu!